Já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e agora boa diversão! Qual é o seu nome? A Sônia! Oi! Ô Catuaba, você não quer me ajudar a consertar o telhado? Hoje? Sim! Hoje não! Por que não? Porque hoje eu vou lá pro Pernambrocha que hoje é dia de pisadinha! Você é meu tema preferido! Você nem sabe a música! A construção tem interesse A alegria sabe aonde mora A maluquice é só o começo O condomínio do tubinho Começa agora! Eita, meu Deus do céu! Tá chovendo mais aqui dentro do que lá fora! Nossa Senhora, rapaz! Olha essa chuva, cara! O meu telhado tem mais furo do que com o metrô de pobre! Vamos ver o que tá acontecendo, cara! O meu telhado tá mais vazado que a defesa do político! Rapaz, ô meu Santonofre! Ô meu Santonofre! Quando eu falei pra você, pinga de mim! Não era disso que eu tava falando! Juro, Beba! Tá maior chuva lá fora! Ai, aqui dentro também! Ai, deixa eu fechar isso aqui! Porque dizem que guarda-chuva aberto dentro de casa Dá 10 anos de azar, viu? Então é igual meu casamento! Como é que é? Não falei nada! Falei que eu tô azarado, cara! Eu tô tão azarado que se eu comprar um circo o anão cresce! Toma juízo, homem! Olha só pra você! Tudo desarrumado! Sem prumo! Sem rumo na vida! Augusto, a sua opinião é muito importante pra mim! Guarde-a com você até o dia que eu pedi-la! Isso é jeito de falar comigo, Juro Beba? Algumas pessoas são como vinho! É melhor com uma rolha na boca! E olha aqui, ó! Quero saber... Já deu um jeito no telhado que você falou que ia consertar? What? Repeat, please? Você disse que o telhado tá todo furado! Eu disse que o telhado está todo furado! Eu não disse que ia arrumar aloía! Pois olha aqui! Pois o senhor vai arrumar esse telhado, entendeu? Porque senão eu te boto pra fora! Te boto na rua, entendeu? Ou você arruma esse telhado, ou essa noite você dorme na rua! É um poluelo, viu, cara? É um poluelo! Tem duas coisas que não dá pra segurar! É desentirir e mulher brava! É! Pô, essa noite eu tô lascado, rapaz! Essa noite eu tô lascado! Olha quem chegou! A chapéuzinho vermelho! Ô, louco! Até você já tá sabendo? Só o marido que não! Se o marido dela não tá sabendo, esse é o único motivo pra você ainda estar vivo! Tá chovendo lá fora, ô caçador de varizes? Tá chovendo! Mas pelo jeito aqui dentro tá chovendo mais! Tá com goteira? Não! Nenhuma goteira! Não tem goteira não! Isso aqui não é goteira! Isso aqui é uma decoração nova! É uma cascata que eu botei no teto da cara! É invertido! É um chafariz de português! Uma vez que o português tava lá dentro do ônibus, aí tinha uma goteira bem em cima do banco dele, assim na cabeça, bem em cima do banco dele! Ele reclamou com o motorista! Sabe o que o motorista falou pra ele? Tá reclamando? Troca de lugar! Sabe o que ele falou? O raios! O ônibus está vazio! Vou trocar com quem? Não é Alve Maria, mas tá cheio de graça, né cara? Ô, Catuaba! Você não quer me ajudar a consertar o telhado? Hoje? Hoje não! Porque hoje eu vou lá pro Perna Prouxa, que hoje é dia de pisadinha! Você é meu tema preferido! Capitão! Você nem sabe a música, velho! Quem é a música? O máximo que você vai enviando o Perna Prouxa é no baile da terceira idade! Tá bom, cara? Você não é rei, mas é chegado numa coroa! E você? Vai ficar aqui no meio desse aguaceiro todo? Eu sou o Capitão! O Capitão nunca abandona o barco, mesmo sabendo que ele irá afundar! Mas esse vai afundar mesmo! Porque olha aí, o tráfico está tudo furado! Ah, meu Deus do céu! O pior do susto é que eu tô lascado, cara! A Augusta falou pra mim que se eu não vou mais esse telhado, ela vai me botar na rua! Como é que era? Ela disse que eu vou dormir na rua se eu não consertar isso aqui, cara! Rapaz, fiquei até sóbrio agora! O que foi? Isso é perfeito! Perfeito? Claro, rapaz! Perfeito! Tá querendo me ver na lona, miserável? Não, seu burro! Não, seu burro! O que que acontece? Ela te mandou, diz que se você não arrumar o telhado você vai pra onde? Pra onde? Pra rua! Você vai dormir onde? Na rua! Na rua, coisa nenhuma! Nós vamos passar a noite inteira é do pé na fruta! Você é... Você é uma preferida! Você... Você está tentando arruinar meu casamento, ô anjo do mal! Eu me mento, rapaz! Você não percebeu? Você ganhou um vale-night de graça! E o pior... Sem pagar nada! Oi, vale, vale, vale! Oi, vale, vale, vale! Oi, vale, vale! Oi, vale, 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 vale! O que que você tá me cantando? O 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 que você tá me cantando? Posso saber que música é essa que o senhor tá cantando? Eu não vi que você tava aqui, meu amor! Meu tesão, minha vida! Aqui, pode parar desse trelele aí! Eu quero saber se você já deu um jeito de consertar esse telhado! Olha aqui, você só acaba comigo! Você só me bota pra baixo! Você... Você... Só me... Só me julga, cara! Você só me julga, cara! Quem... Quem não tem teto de vidro, Que atire a primeira pedra! Não! Daquilo não! Daquilo é uma pedra, desaba o teto! Caramba! Ô, Geroberva, que bicho que te mordeu? Que bicho que me mordeu? Que isso? Você não disse... Que se eu não arrumasse o teto... Eu ia... Eu ia... Pra... Pra rua? Você... Você não disse... Você não disse isso pra mim, cara? Eu disse! Pois então... Eu não arrumei o teto... Vou pra rua, cara! Ah! Mas já tava tendo em bala pronta! A produção é ligeira, a produção é ligeira! Me arrumaram até o bagaço! Pode parar de drama, viu? Eu falei por falar! Não era pro senhor levar a sério, não! Pois... Um homem que é homem... Leva tudo a sério! A palavra dita jamais volta pra dentro do ouvido! Você... Você não me disse que era pra eu ir embora? Pronto! Eu vou pra rua! Vou viver a minha vida de cão sem dono! Para de drama, Geroberva! Nem é pra tanto assim! Não é pra tanto? Não! Catuaba! Vamos! Me leve com você, cara! Me leve! Essa noite eu quero dormir sob o céu estrelado! Mas tá nublado! Cala a boca! Catuaba! Vamos! Vamos embora! Se é assim... Hashtag... Partiu! Morre! É aqui o lugar do desastre? Opa! Agora a casa caiu de vez! Maninho! Eu liguei pro Nelsinho pra ele vir até aqui pra ajudar a gente com o telhado, entendeu? Ah, Maria, não se preocupe não! Sabe aquele curso de sobrevivência que eu fiz pelo Youtube? Sim! Me bonei! Mas isso aí me fez lembrar de uma namorada que eu perdi no incêndio! Ai! Ela morreu! Não! Pugiu com o bombeiro! Primeiro vamos ter que fazer o exercício pra saber como funcionam as manobras! Isso! Se a pessoa tá ali na enchente, entendeu? Tem que tirar o corpo dele rapidamente pra ele não ficar sem ar! Você tá entendendo? E a primeira coisa que você tem que fazer, se ele perder o ar, é hora de fazer a ejeção! Opa! Para! É ejeção, não ereção! Se não funciona, é hora de fazer respiração boca a boca! Vai pra lá! Vai pra lá! Ô, louco! Opa! Agora que pensou de verdade! É nadão, velho! Eu torci pra dar certo! Eu torci pra dar certo! Eu vou me dizer uma coisa! Uma coisa muito séria pra você! Meu corpo, minhas regras! Eu vou me dizer uma coisa que eu vou te ajudar! Ô! 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 É por isso que eu trouxe meu bote salva-vidas! Olha! Tem um bicho completo! É! Ó, cunhadinho! Tem lugar pra duas pessoas! Vamos mostrar pra eles aqui! Vem cá comigo! Não, eu não vou não! Eu não vou não! Eu enjoo faço! Agora! AAAAAH! O importante, pega aqui ó! Pega aqui! Eles verem o tamanho da remada! Ai! Ô, minu bêbado! Uma hora a gente sai, né? Uma hora a gente sai! Mas hoje é bom eu tapar meu furo! Porque goteira de bêbado não tem dono! Uh! Ô, seu Pinto, tá gravando! Que foi? O senhor tem que pedir pro pessoal curtir o vídeo! Pra curtir o vídeo! Tem que pedir pra deixar o comentário também! Deixa o comentário! É! E pede pro pessoal se inscrever no canal! Se inscreve no canal! Não, seu Pinto! Seu Pinto tá muito frouxo! Oi? Ô, Julieta! Que? Cê não tá ouvindo a campainha? Deve ter alguém na porta! É claro que tem alguém na porta! Campainha toca sozinha! E eu posso saber porque que raios deste mundo você não tá indo atender a porta, Julieta! Que é que eu tenho que fazer pra você cumprir as suas tarefas domésticas? Quem sabe o senhor pagar o que tá me devendo? Nesse caso, deixa que eu mesmo vou atender! Que é mais barato! Quem será? Ai, que tédio! Este dia está um tédio! Quem será? Bom dia! Bom dia, Gerudo! Meu Deus, que cara chato! Fala, Gerudo! Seu Pinto, precisamos conversar! O que é que você quer? O que é que você quer? Seu Pinto, aconteceu um problema na vila que tá difícil de solucionar! Aí eu pensei... Preciso ver o seu Pinto! Oi? Não! Eu preciso ver o senhor, eu quis dizer! É um problema que envolve a polícia! Polícia! É! E só o senhor pode ajudar! Polícia! É, polícia! Então, minha polícia! Nesse caso, Gerudo, homem... Antes disso, eu preciso me livrar do líquido que contém uma substância metabólica! Eu vou mijar! Já volto! Ai, Gerudo! Ai, Gerudo! Nesta vila não tem nada de emocionante! Vai rápido, seu Pinto! Peraí! Ah, policial! Essas são as suspeitas! Não existe provas, hein? E nem testemunhas! Existe uma testemunha, sim! É um tal de... Seu Pinto! O que é que aconteceu, Gerudo? O que é que aconteceu? Seu Pinto? A polícia tá na minha... Olha que aquilo lá... Ó! Esta aqui é policial! Policial, este é o seu Pinto! Como é que tá? Tudo bem? Como é o seu nome? Achana! Oi? Sou a policial Marcela Achana! E gostaria de saber se o seu Pinto pode colaborar com a polícia! Mas é claro, eu vou colaborar! Claro que eu vou colaborar! Coisa que o Pinto mais gosta é de colaborar com a Chana mesmo, né? Muito bem! Seu Pinto teve um atentado ao pudor aqui em frente à vila! Ah! Isso foi na semana passada! Eu vim aqui dessa janela, moça! Eu vim, eu vim, sim! É! Eu vim até aqui para saber se o senhor realmente presenciou a cena! Presenciei! 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 Uma dessas moças tirou a roupa aqui na rua! Seria essa moça aqui? Eu? Posso falar uma coisa, compi? A moça que teve uma roupa, ela tinha uma tatuagem assim no babãozinho! Babãozinho? É! Pode levar e fazer, porque eu tenho certeza! As duas! Tirem a camiseta! Aqui? Claro! Tirem a camiseta! Tirem a camiseta! Agora! Tirem a camiseta! Tirem a camiseta! Calma, calma! Interrogatória! Coisa séria! Meu Deus do céu! Olha só, meu Deus do céu! E então? Seu Pinto! Aquela moça tem uma tatuagem de aranha! Então, seu Pinto, reconhece a aranha da moça? Ué, mas como se ela está de shortinho ainda? Ela está falando de aranha tatuada, seu Pinto! Seu Pinto! O senhor reconhece ou não reconhece a tatuagem? Olha, na verdade, na verdade eu estou errado! A tatuagem da moça que tirou a roupa aqui, né? Era na coxa! Na coxa? Era na coxa! Ah, sim! As duas! Tirem o short! Tirem o short! Vai tirar aqui? Mas é claro! Vai tirar o short! Investigação! É coisa séria! Tirem o short! Investigação! Investigação! Deixa o like, pelo amor de Deus! Deixa o like! Meu Jesus, rapaz! Olha isso! Olha a tatuagem! Seu Pinto, aquela moça tem um sapo na perna, seu Pinto! Deixa eu ver... Não, não é um sapo, não! Não é um sapo, não! Ó, ó! Eu acabei de fazer essa, hein! Olha... Não, não é um sapo! É uma perereca! É uma perereca! Como o senhor sabe que é uma perereca? Ah, eu posso estar velho! Mas sem diferenciar o sapo de uma perereca! Pinto, o senhor se lembra de ter visto a tatuagem de perereca? Olha... Na verdade eu estou confuso! Eu estou confuso! Falando em perereca eu fico confuso! Seu Pinto, sejamos objetivos! Sejamos objetivos! Sejamos objetivos! Sejamos objetivos! E então? A moça que retirou a roupa ficou pelada aqui em frente à vila! O senhor lembra do rosto dela? Eu não lembro! Vou ser sincero, o rosto eu não lembro! Seu Pinto, como o senhor pode ter visto a moça nua e não se lembrado o rosto dela? Porque se ela estava nua, a última coisa que eu olhei foi o rosto dela, besta! Então quer dizer que o senhor não lembra do rosto? O rosto não! Mas se eu ver o Bubu eu lembro! Porque ela estava olhando para o Bubu! As duas! Virem de costas! Ai meu Deus! Vamos! Ai meu Deus! Interrogatório! Ai meu Deus! Tá na cadeia! E então, seu Pinto, chegou a uma conclusão? Cheguei! Qual? A conclusão é perfeito! Seu Pinto! Uma das duas tirou a roupa aqui em frente à vila! Isso foi! E o senhor viu o bumbum! Qual desses bumbum é o da suspeita? O negócio é o seguinte! Jeruzo, eu tenho como resolver a situação! Nós vamos fazer uma coisa excepcional! Você leva o policial periquita para tomar um cafezinho! Meu nome é a Xana! A Xana, a periquita, é tudo a mesma coisa! Isso é verdade! Vamos tomar um cafezinho que eu vou levar as duas lá para o meu quarto e vou resolver essa situação para vocês! Tá bom? Tá, mas enquanto eu levo ela tomar café, o senhor faz o quê? Eu vou interrogar esses dois bumbum até os danadinho confessar! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Dizendo qual você mais gostou de hoje! Olha lá! Vamos lá que vai ter mais confusão! Dá uma força para a gente! É só apertar uns botão aí! Começou! Começou! dá uma força para o que corte! Vouえ啦! Esse benção! Tá, tatsächlich! Em…" Tava roupa todo dia, todo dia, a cueca do Dimitri, que fedia, que fedia. Amém, Jesus amado, cara. Ô Tubinho, ô Tubinho, ô Tubinho, que bagunça é essa aqui, hein? Ai, eu fiquei fazendo... Meu Deus do céu! Ô Tubinho, que bagunça é essa? Que bagunça, rapaz? Que bagunça? Isso que não se chama bagunça, isso que se chama... Faxina, velho. Que faxina? Tô deixando uma faxina aqui em casa pra deixar-se ficcional, velho. Ficcional. Ô Tubinho, não. Para com isso, idiota. Você viu a minha calça? Ué, tá no meio das suas pernas. Não essa, né, idiota. Minha calça nova de ir pra faculdade, acabei de comprar, cadê? Ah, deve ter ido sozinha pra faculdade, que você mesmo nunca vai, né? Pega! Me ajuda, vai, me ajuda a procurar. Eu quero a minha calça nova, me ajuda a procurar. Mas que coisa chave, cara! Que coisa chave, cara! Meu Deus! Olha aí, idiota! Que bagunça! Cadê a calça? 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 Aqui, aqui, ó, idiota! Cadê? Cadê? Foda! Foda aí! Tranquilo! Olha que bagunça! Olha! Olha lá! Tubinho! Olha! Eu posso saber o que que é isso aqui? Posso saber? Você se cagou de novo, cara! Você se cagou de novo! Que se cagou? Olha isso aqui! É marca de ferro, seu idiota! Não, é só uma maiquinha, mano! Ninguém vai ver, cara! Você acha que alguém vai ver isso aqui, cara? Cara, ninguém vai ver! Ninguém vai ver essa marca de ferro na minha calça nova! Como é que eu vou pôr ela pra faculdade? Cara, você não vive dizendo que leva ferro na faculdade? Sim! Já vai com o ferro levado de casa pra... Ai, meu Deus do céu! Olha aqui! Ô, Tubinho! Ô, Tubinho! Tubinho, dá pra você parar com esse barulho infernal? Aí não mandaram eu botar o quadro novo, cara? Sim! Então, tem que repetecer meu espatão, cara! Sim, mas para desse barulho! Olha que barulho! Ô, Tubinho! Olha o feijão pegando fogo lá! Carro! Olha o feijão! Meu Deus! Pelo amor do Deus! Cara, é tudo eu nessa casa, cara! É tudo eu nessa casa! O cheiro é esse! Eu acho que tem um prédio pegando fogo aqui por pé! Não é prédio pegando fogo, não! É o nosso mestre Cuca ali, ó, rainha do ar! Queimou o feijão de novo! Mas de novo, Tubinho! Olha o desperdício! Cê sabe? Cê sabe quanto é que tá o quilo de feijão? Cara, que eu sei, cara! Sabe? O feijão tá tão claro que hoje em dia ter casca de feijão no dente não é porquite! É o quê? É o tentação, velho! Bom dia, bom dia céu! Bom dia nuvens! Bom dia passarinho! Ninguém tá bem fora da cadeira, né, cara? Eu posso saber por que você tá tão feliz assim? Dormiu bem, foi? Nossa! Eu dormi muito bem! Eu dormi como se fosse uma criança! Ai meu Deus, mijou na cama outra vez! Meu Deus, eu dormi bem! Cada dia, cada despertar é uma glória! É uma glória? Meu Deus, mas que que é isso? Só tem maluco nessa casa, é isso? Eu conheci um cara que é maluco, velho! Conheceu? Peça num cara que eu conheci que é maluco, mas louco, louco de pedra mesmo, cara! Muito louco! Você acredita que ele mandou uma carta pra ele mesmo? Pra ele mesmo? Aí eu perguntei, o que tá escrito? Ele falou, não sei, não recebi ainda! Ele recebeu uma carta do irmão dele! Ah, sim? Do irmão dele! A carta tava em branco, cara! Não tinha nada escrito na carta! Nada? Falei, por que que eu tinha um irmão que mandou uma carta em branco? Ele falou que nós tá brigado em não ser falada! Você já terminou o teu serviço? Ou o feijão ali pegando fogo? Ah, eu também, cara! É tudo eu nessa casa! Que feijão, cara? Você só faz as coisas erradas, seu Charlotte! Você é um chato! Ô Tupinho, vai colocar o quadro na parede dele! Calma, gente! Calma, gente! Gente, gente! Ô! Caraca, esse barulho! Vai de droga, rapaz! Você vai me botar um pato! Ele vai botar um pato! Ele vai me botar um pato, cara! Ele vai me botar um pato! Ele vai me botar um pato! Ele vai me botar um pato! Não é paro pra botar um pato! Você é chato! É um xarope! O que é chato? Você! Mas chato é você! Para de brigar, gente! Vamos ficar zen! Eu acho que é tóxico, velho! O Nicolás tá usando uma substância proibida aí, velho! O Nicolás tá cheirando candida, velho! O Nicolás tá cheirando candida! Que cheirando candida! Certeza, velho! Ele tá doido! Ele fica zen, fique zen! Eu tô zen! Eu tô zen dinheiro, zen mulher e zen paciência! Meu Deus do céu! Mas só tem maluco nessa casa! Ô tubinho! Tubinho! É o feijão pegando! É o pardo! É o feijão! Que que é isso agora? A minha mãe que me inclinou! Quando for falar alguma coisa, fale na lata! Meu Deus do céu, eu não aguento! Eu não aguento isso, eu não aguento! Eu sou doido! É o mais doido que alguém! Eu posso saber o porquê que o senhor tá tão feliz assim? Que dia especial é hoje, hein? Hoje é o dia da minha limpeza interior! Tomou por gante, cara! Meu Deus do céu! Cara, lá vou eu ter que limpar o barco de novo, meu! Pense numa coisa feia, cara! Isso é mais feio que o Dimitri quando nasceu, cara! Pense num cara feio quando nasceu! Ah, eu sou feio! Rapaz do céu! O Dimitri quando nasceu, você não sabe o que aconteceu! A enfermeira entregou pra mãe e falou Leve pra casa! Se em 15 dias não latir pode criar que a gente... Uma criança igual o Dimitri, rapaz! Quando nasce, não dá um tapinha na bunda da criança! Dá o quê? Dá um soco na cara do pai! O Dimitri é tão feio que nem a cuca da música quis vir pegar ele! Eu sou feio e você não se enxerga não? Eu não sou feio, rapaz! É o quê? Você que está me vendo em baixa resolução! O que foi? O que foi? Não vamos brigar! Fica zen! Ele está maluco! Já sei! Eu vou ligar pro papai! É isso! Vou ligar pro papai! Calma! Olha, gente! Hoje é o dia da minha limpeza interior! A minha limpeza espiritual! Entendeu? Hoje é o dia do meu alinhamento! de chacra! Tá vendo? Com a vida injusta! Por quê? Com a vida injusta! O que que é injusta, Tupinho? Porque eu não tenho dinheiro nem pra comprar um barraquinho na favela! O Nicolas já tem uma chacra! Aí, ó! Ai, o feijão! O feijão! Tupinho, para com isso! Não tem nada disso, cara! O alinhamento de chacra que eu tô falando é um ponto do corpo, entendeu? É um centro de absorção de energia! O Nicolas tá absurdo daí! Então você... Vamos chamar Padre Quevedo! Que Padre Quevedo! Que Padre Quevedo! Nicola! Nicola! Chacra! Não existe! Não existe! Vai colocar a proparia do quadro na parede! Vai agora! Como assim? E você? Por que que você tá tão feliz assim? Eu conheci uma garota... Tá bom! Ô, papai, o que que aconteceu? Eu conheci uma garota... Explica! Eu conheci uma garota... Mas que perda, Tupinho! Toma pra você parar! Que Vem acabar! Vai ter errado! Vai ter errado! Você é um chato! Fica vivo! Fica reque! Só pra você ficar fazendo uma coisa só e terminar, seu idiota! Vou dar uma marcelada na cara dele, cara! Fica vivo! Fica vivo! Fica vivo! Fica vivo! Fica vivo! Você tá louco? Você tá louco, velho! Não, cara! Eu conheci uma moça, o nome dela é Sofia. Ela é terapeuta holística! Holística? Sim, ela me ensinou a corrigir a aura, entendeu? Ó! Eu vou corrigir a tua aura, Tupinho! Vai corrigir! Não, vai corrigir! Vou botar o quadro aqui! Não, não! Vem aqui, Tupinho! Não, coloca o quadro na parede! Não, Tupinho! Coloca o quadro na parede! Coloca as calças! Olha isso! Levanta essas calças! Ah! Bota o quadro! Bota o quadro! Bota o quadro! Meu, eu não sou bem, Nivan! Nivan, você tá roçando seu bilá na minha mão! Tupinho, você tá muito nervoso, cara! Eu vou limpar a tua aura, tá bom? É! Olha isso aqui, cara! Olha que violência cometeste! É! Eu cometi! Vem cá! Calma! Calma! Relaxa! Fica tranquilo! Que agora eu vou tirar esse atormento da tua alma, entendeu? Ai, vai! Leva ele! Leva! Não, não! Vem cá! Tô dizendo que a tua aura tá carregada e eu vou tirar isso de você! Tá! Tá! Respira! Respira! Já respirei! Respira! 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 Calma! Calma! Col Lives Matter! Mas de que? O que tá fazendo? Eu tô tirando tudo que não presta. Não vai sobar bosta nenhuma. Calma, não, não. Agora sim, Tubinho! Respira fundo! Quando eu contar até três... Ele vai soltar o arco pra dentro de você, tá bem? Vai estar impedido, velho! Não, não, não! Você vai tirar as impurezas do teu coração! A impureza do meu coração! Faz comigo! Respira! Mas nunca eu tive que respirar pra fazer a um! Não, não, mas... Respira! Um... Dois... Três... Que parcaria é essa? Dimitri? O quê? Fique bem! Que sorte! Mas... Eu estou me sentindo um saparinca! O quê? É passarinho, tia! Quem está se sentindo sou eu! Ah! Mano, parece que me soltaram da galona! Tira! Tira! Boa! Boa, passarinho! Não te vi! Não te vi! Não... O quê? Não te vi! É bem te vi! Meu passarinho é cego! Meu passarinho é cego! Não te vi! Não te vi! Tá vendo? Ai... Olha! Ele está feliz! Não, não, não! Eu vou ligar pro papai! Assim não dá, né, gente? Não, não precisa! Isso aí é só porque todas as impurezas do corpo dele saíram, entendeu? A aura dele extravasou, Dimitri! Fica tranquilo que logo logo ele volta a ser do jeitinho que ele era! Esse que é o problema! Bem, ó! Eu vou me arrumar que daqui a pouco a Sofia deve estar chegando! Ah, entendi! E hoje... Hoje é o nosso alinhamento de chacras! E nós somos... Que difícil! Que difícil! A vibe é boa! Hoje nós vamos pro alinhamento de chacras pra nossa convulsão carnal! Ah! Eu sabia! Eu sabia que por trás dessa limpeza tinha alguma pilantragem, né? Não, cala a boca! E carnal, é? Cala a boca! Ó! Vem! Olha, ó! Deve ser ela que chegou! Eu vou abrir a porta! Tubinho! Vem, Tubinho! Vem! Vem, Tubinho! Vem! 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 Pode entrar! Namastê! 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 Ela falou! Namastê! Namastê! Vamos então pra nossa conjunção carnal? Sim! Hoje estamos completamente alinhados pelos chacras! Isso, chacras! Vamos! Vamos! Você tá sentindo isso? Eu tô sentindo uma grande energia fluindo nessa casa! Energia? Uma grande purificação! Ai, tá que eu já terei os bambolantes, velho! Ah, eu já sei o que é isso! Aquele ali, ó! É Tubinho! O nosso serviçal! Eu fiz o alinhamento de chacras dele, tirei as rigurezas, exatamente como você me ensinou! O que é isso? 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 Agora eu sou um cachorrinho, velho! O que é isso? Mas é uma grande áurea! É! Eu estou em êxtase! Eu nunca vivi nada parecido! Olha, eu estou arrepiada! Eu estou suando! Eu estou tremendo inteira! Sai de perto que é covid, velho! Sai de perto que é covid! Finalmente! Depois de tantos anos eu o encontrei! Não, mas... Vamos! Me mostre o caminho mais profundo do amor! Nós temos que unir os nossos corpos agora mesmo! Ah, eu vou! Ah, eu vou! Só que antes eu preciso apagar a chama do feijão ali, senão vai queimar! Maior é a chama do meu coração! O quê? Vamo lá! Vamo lá! Não, 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 não! Ô, 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 ô! Que louca, você tá maluco? Nicolas! O quê? Fique bem! Nátia! Nátia! Ô, Nicolas! O quê? Fique bem! Não! Seu vagabundo! E o que é que eu faço agora? Sei lá, cara! Vai cuidar do feijão! É só o começo! O condomínio do tubinho já está indo embora!